A CIDADE NO BRASIL 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 Bif está na moda, manha a moda e faze giz Giz, giz, espiria o solo, sou com x Dira pis, pis, se coisa da turto Nada é pa feina, poliz Nada é se caso, prosigui, nada é pa feina, juiz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bif está na moda, manha a moda e faze giz Giz, espiria o solo, sou com x Dira pis, pis, se coisa da turto Nada é pa feina, poliz Nada é se caso, prosigui, nada é pa feina, juiz A CIDADE NO BRASIL 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 Nada é inimigo Esta faze fofocas, nunca te ligas Numa liga, se assunto é notas Esta tenta, manda de seis, nunca tem bala Já hoje rapazes, ta monta esse lado, cuja bala Os que ta China, vossa basado de bala Minha os creia briga, a mim cresceu em ti e minha mala Espírito da certo, mata, me já da irado Me prendo com erros, e gosto de insta e chinado Minha rosta tapada, minha rosta tapada Ta sigo e moda, epa, cojado Não fazes no case, em cima de um obiflado Que tem pra fazer, ele não li focado Que se faze os da manda mal odiado Ta faze de mel, pra se ta orientado Ta cagando e bifo, então é bem passado Tudo já muda, tudo se ta mudado Tem uns que eu ta morro e outros bem fechado Já tem bifo rapaz, não tem bifo fardado Esta odiando, essa é creia bem rabista Foco pa racismo e pa tudo racista Caras pesadas que cabem na lista Nha rosta tapada, vez fica sem pista Jankumi, onda a man cria, se exista A campanha de gastar em plena, em ação Regra, cêndico é o bucanhão Abre a garrafa, mano, coxa e pachão Paquês que já bai e quês na prisão E quês na prisão? Bifo tá na moda, manha a moda faz giz, giz Espírito é o solo, sou com x, dira piz, piz Sem coisa de torto, nada pa fã na poliz Nade se casa, prosigui, nada pa fã na juiz Nada, até ficha, moleque, depois que ele quer a biz, biz Bifo tá na moda, manha a moda faz giz, giz Espírito é o solo, sou com x, dira piz, piz Sem coisa de torto, nada pa fã na poliz Nade se casa, prosigui, nada pa fã na juiz Nada, até ficha, moleque, depois que ele quer a biz, biz Faz giz, giz Nada pa fã na poliz Nada pa fã na poliz Nada pa fã na juiz Tchau, mira Tchau, 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 tchau